A agência de notícias France Press anunciou nesta quarta-feira uma ação jurídica contra o Twitter, agora chamado X. O processo envolve questões de direitos autorais, como parte de um esforço global para que as empresas de tecnologia paguem por notícias. Há algum tempo, os veículos jornalísticos argumentaram que suas matérias e imagens agregam valor a plataformas como X, Facebook e Google, por isso deveriam receber uma parte dos lucros. O processo foi motivado por uma lei da União Europeia de 2019 que permitia pagamentos pelo compartilhamento de conteúdo sob um regime chamado de direitos conexos. O Google e o Facebook concordaram em pagar alguns veículos de comunicação franceses. A AFP acusa a rede social X de uma clara recusa a participar de conversas sobre os direitos conexos. Além disso, afirmou em um comunicado que levou o caso a um juiz em Paris para forçar a plataforma a fornecer dados que permitiriam estimar um nível justo de compensação. Contatada pela France Press, a plataforma rejeitou fazer comentários. Três veículos franceses, Le Monde, Le Figaro, Les Ecos et Parisien, já haviam processado a plataforma em julho por motivos semelhantes.